Alô Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parará, Mato Grosso e Goiás Cantar pra esse povo é bom demais Eu estou embaraçado, caí no laço de uma paixão É uma joinha fina, linda menina, que sedução Ela entrou devagarinho, fez o seu ninho em meu coração Eu estou apaixonado, estou amarrado nessa ilusão Que mulher mais linda, já perdi o compasso E caí no laço dessa paixão Arrumei a casa, reforcei a cama Vou buscar a dama do meu coração Através dessa música quero mandar um abração Para o compositor dessa obra, meu amigo Luiz Ortiz Lá do Estadão do Paraná, queira abraço! Eu amo essa morena e ela por mim está amarrada Ela me dá seu carinho, fala baixinho, está apaixonada Eu faço tudo por ela e essa dozela está bem guardada Meu coração se amarrou e já se entregou pra mulher amada Que mulher mais linda, já perdi o compasso E caí no laço dessa paixão Arrumei a casa, reforcei a cama Vou buscar a dama do meu coração Todo dia eu penso nela, minha cabeça está virando Já comprei minha passagem, minha bagagem, estou preparando Eu vou me encontrar com ela, essa flor tão bela está me esperando Nosso amor não tem segredo, amanhã bem cedo estou viajando Que mulher mais linda, já perdi o compasso E caí no laço dessa paixão Arrumei a casa, reforcei a cama Vou buscar a dama do meu coração Eu gosto dessa dãozela, tanta paixão não vou suportar Nosso amor está aumentando, eu estou pensando em me casar Ela é muito carinhosa, essa linda rosa eu vou buscar Ou então vou morrer de amor por essa flor do meu Paraná Que mulher mais linda, já perdi o compasso E caí no laço dessa paixão Arrumei a casa, reforcei a cama Vou buscar a dama do meu coração